Olá, o Náutica e Companhia está no ar diretamente do Genova Boat Show 2013 e vamos acompanhar todas as novidades do mundo náutico que está acontecendo aqui na Europa. Hoje, primeiro dia de feira, vamos ver tudo o que está acontecendo e as novidades do Salão de Genova. Este é um produto que está em Itália há há alguns anos e sempre foi um produto de alta qualidade e que é ideal para fazer qualquer tipo de cobertura nas embarcações. Uma gama completa de tessutos para fazer qualquer tipo de cobertura nas embarcações. Vamos acompanhar também o Pesca Trade Show no quadro Mundo ou Mar Pesca? Faca é o que não falta, né amigo? Exatamente, nós trouxemos uma linha completa de facas esporte, facas de caça, canivetes. Produtos de excelente qualidade, aço carbono, isso aí para o pescador não ter problema no meio do mato. Com o oferecimento da Schaefer Yacht, o Náutica e Companhia Especial Genova está no ar. Seja muito bem-vindo a bordo. E vamos acompanhar a abertura do Salão Genova Boat Show 2013. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. Sergio Ferrara é também presente na Itália. Qual produto está chegando no Brasil? Isso é um produto que está em Itália ormai há alguns anos e é sempre sido um produto de alta qualidade e que é ideal para fazer qualquer tipo de cobertura sobre embarcações. Qualidade é muito boa? Qualidade é? Qualidade é, digamos, altíssima gama. Paramos de produtos que não temem os agentes atmosfericos, os raggi ultravioletos, a salseidina é muito importante. E tem uma tecnologia especialista que se chama Nanotop, que é uma nanotecnologia que preserva do esforço. No sentido de que a máquina não se vai formar, mas praticamente se scioglie sobre o tessuto e é como uma simples chacuada que vem pulido e torna novo. É sempre novo. É um produto que tem totalmente qualidade, tanto capa quanto capota. Um produto que hoje está chegando no Brasil e o Sergio Ferrari está entrando no Brasil e entrando com um produto de qualidade. Tanto para estofamento de embarcações, de toldo e tudo mais. É muito bom, a capota, ele estava dizendo que a capa é muito bom, que não passa água de jeito nenhum, sol, os raios solares, então protege bem a embarcação. Um produto totalmente qualificado. Assolutamente sim. É um produto que em Itália ormai conhecem de todo mundo. Qual tipo de embarcação, acredito que tenha su um pezinho quanto menos de tessuto de Sergio Ferrari. E a qualidade é realmente ao máximo, ao máximo da qualidade. Obrigado. Arrivederci. A companhia está passando aqui na Europa mesmo. Não saia daí, no próximo bloco tem mais Genova Bolt Show. Ele está dizendo que o relógio tem um sensor e quando a pessoa entra no barco, esse sensor passa o relógio, ele é ativado. Então quer dizer, tanto para os passageiros que estão na embarcação terem um relógio, se caso uma criança, um filho, cair ao mar, vai apitar esse sensor dentro do barco. A pessoa vai saber, pô, caiu alguém no mar, tem que tomar cuidado. A pessoa vai saber, pô, caiu alguém no mar, tem que tomar cuidado.